Gente, olha pra minha camisa de suor E assim, eu tô gravando tudo pra vocês E eu ainda não parei pra me divertir Mas quero que vocês vejam tudo, assim Na verdade eu tô mostrando muito o meu povo As pessoas da minha vila As pessoas que... Bom, vou ficar falando não Porque é papo chato, velho Mas é isso, tô muito feliz, tô no meu lado de suor Tô tudo lá, tão gostando, tá lindo Tô amando ter vocês aqui Mais um ano com Hum, vontade de me dar uma mordida Volto já, volto já Que rolou, meu filho, que você tá preocupado Você saiu ontem, Ricardo Peraí, vai dar tudo certo Gente, vai dar tudo certo Deixa eu dizer uma coisa a você Deixa eu dizer uma coisa a você Que Deus abençoe mais e mais Você deu muito orgulho pra todos nós aqui Mas acredite, você Toda aquela votação foi por você É mérito seu, mérito das coisas Que você acredita, mérito da sua verdade Do seu coração bom Nas suas brincadeiras Então, tudo foi por você Cada voto foi por você Influência nenhuma foi maior do que a sua lá dentro Isso que me deu mais orgulho Porque ver você voar com asas grandes E representar tanta gente aqui do lado de cá Isso que importa Então, parabéns Você é um campeão E que venha mais outras vitórias por aí Tá bom? Agora vocês aplaudem Gente, presta atenção no look das pessoas Que vão pro Davi Esse cara aqui, mano Perguntei o carinha se era pra ir caracterizado Os caras aí Rico Como é que a gente faz agora? Olha o jeito do Rico Estilo Fazenda Do mesmo jeito Puta, ele também Tá ali, ó Tá na beca Os caras tá tudo na beca, mano Meu Deus Deu nem tempo, cara De comprar nada, mano E o cabelo? Aqui, né? O cabelinho aqui E o do Rico? O do Rico O do Rico foi 370 Diga aí, Rico Diga aí Chegando aqui, ó Na toda vila Que coisa linda Finalizando o ano já, hein? Que diria? Que diria? Olha quem tá aqui Olha, olha Arroba Arroba Aê, ó Deu bom Deu nois, né? Saudade do meu fotógrafo de São Paulo Olha quem tá aqui, ó Arroba, né? Que Deus Ai Estou filmando, agora vai sair Era Vamos aproveitar um pouco aqui na vila, né? Ai Ó Ô Lá com o celular, véi Pelo amor de Deus É isso, Gabriel, com o meu pai Eita, eita É, Gabriel Eita 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 Vai, eu não sei Eita Eita O que é isso, Gabriel? Ai, que delícia Calma Calma, Gabriel Eita Calma Eita Calma, Gabriel Oi, gente Calma, Gabriel Calma Ele não deu nem a mínima Mas eu quero Meu Deus do céu Por que não ficou nos Estados Unidos? Cheguei Voltei, pô Voltei A vibe Você mora lá, ué Os Estados Unidos É bom, mas é ruim E aqui é bom E é bom também Aí tem Volta na pista Tchau